Eu sinto muito. Calma, peraí, olha a DJ. Já que você é quase um adulto, pode ir lá pegar. Bocão, a sua bola caiu no gramado do Epaminondas, tá? Ela não existe mais, perdeu. Eu paguei 28 dólares pela bola. Eu limpei o quintal e pedi 1 dólar a minha mãe 28 vezes. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Epaminondas não saiu ainda. E daí? Pode estar dormindo. Tá, eu vou pegar. Eu nunca vou esquecer isso. Vai, louco! Agora. Você! Não! Corre, DJ! Corre, DJ! Pegue a bola depois! Está tão perto. O que foi que você fez? Pegue, sai correndo! Foi sem querer, desculpe. Eu não fiz nada, por favor. Foi sem querer. Não! Vem, DJ! Vem, DJ! Não! Sai daí, DJ! Sai daí! Não! Socorro! 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 Acho que podem detonar o meu gramado. Não, eu não fiz nada. Tá querendo morrer, moleque? Não, eu adoro viver. Meu gramado não é parquinho pra criança. Eu vou sempre lembrar disso. Essa é minha casa. Por que você não respeita isso? Por que você não fica longe da minha casa? Eu vou se esconder. O que é isso? O que é isso? Não ligaram a sirene. Não é um bom sinal. Eu sou um assassino. Não é não. Não? Quando é um acidente, chamam de homicídio culposo. Acho que vou vomitar.